Eu não vou ficar parado de bobeira Gostosa brincadeira, tá vindo gente de todo lugar Tá tudo em paz, tá bom demais, tá aqui Tá tudo em paz, tá bom demais, tá aqui Sinta a sua vontade, a festa é sua Nosso palco é a rua, é a rua A festa que faz é você Venha você, te quero do meu lado Pra gente ficar de roxinho colado E aproveitar o que há de belo por aí É, que venha você, te quero do meu lado Pra gente ficar de roxinho colado E aproveitar o que há de belo por aí Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Eu não vou ficar parado de bobeira Tá quente, tá gostosa, brincadeira Tá vindo gente de todo lugar Eu não vou ficar parado de bobeira Tá quente, tá gostosa, brincadeira Tá vindo gente de todo lugar Por quê? Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Tá quente, tá bom demais, aqui Sinta a sua vontade, a festa é sua Nosso palco é a rua, é a rua A festa que faz é você Venha você, te quero do meu lado Pra gente ficar de roxinho colado E aproveitar o que há de belo por aí E aproveitar o que há de belo por aí Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui E venha você, te quero do meu lado Pra gente ficar de roxinho colado E aproveitar o que há de belo por aí Porque tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Tá tudo em paz, tá bom demais, aqui Cintura, vai! Tchau!